Música Ao voltar do grande glória, Jesus Cristo reventou Preparar suas joias para o reino despertar Somos joias precioso, do tesouro do Senhor Somos belas e formosas, somos joias de valor Música Nestas joias preciosas, Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes, é linhas conservadas Somos joias precioso, do tesouro do Senhor Somos belas e formosas, somos joias de valor Música Somos joias precioso, do tesouro do Senhor Somos belas e formosas, somos joias de valor Música Somos joias precioso, do tesouro do Senhor Somos belas e formosas, somos joias de valor Música 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 Música